Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Bom dia, estamos iniciando mais um programa e muito calor, a nossa região aqui é de muito calor, agora é época de piscina, sol e o pessoal quer pegar aquele bronzeado, né? E olha a dica de hoje do nosso quadro Receita Saudável, dois sucos que a Paula Nutricionista vai preparar para você. Um suco cega a barriga, tudo de bom. E o outro suco é um suco bronzeador, ele vai ajudar a acelerar o bronzeamento. Olha só, o nosso convidado de hoje é o Dr. Felipe Fornari, dermatologista e ele vai falar sobre olheiras, é um assunto que me interessa muito também. Teremos também a participação especial do Marco Turrini, educador físico, que vai passar uma sequência de exercícios para queimar toda a gordurinha. E é claro, o nosso quadro Tirando as Suas Dúvidas, com o cirurgião plástico Dr. Saulo e o oftalmologista Dr. Claudio. Estamos no ar com mais um programa por você. E hoje a gente começa o programa com o Dr. Felipe, dermatologista, que mais uma vez está aqui conosco. Bom dia, Dr. Felipe. Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores. É um prazer ter você aqui, mais uma vez com a gente. E olha só, hoje ele vai falar de um assunto que interessa muito, eu acho que para as mulheres, no geral, a mim especialmente, sobre olheiras. Vamos começar falando quais os tipos de olheiras. Existem tipos de olheiras, Dr. Felipe? Existem. Basicamente são três tipos. O tipo genético, que é aquele mais acastanhado, geralmente descendentes de árabes, latinos, pessoas com a pele mais morena. A gente tem um outro tipo de olheira, que é mais o vascular, que ele fica mais arroxeado, um pouquinho mais vermelhinho. Que são os vasos sanguíneos, que às vezes eles ficam dilatados, às vezes pelo estresse, nossa correria do dia a dia, privação do sono. Então, essa aí é a parte vascular. E a gente tem aquela outra que é uma bolsa que forma. Com o tempo, depois dos 35 anos, começa a ter uma queda dessa parte do olho, aquela bolsinha, e aí forma como se fosse uma sombra. E essa parte funda, por exemplo? Eu falo, eu tenho olheiras, mas é fundo. Então, essa parte funda, essa daí é uma sombra, na verdade. Então, esse é um outro tipo de olheira. E assim, a gente pode ter os três juntos. No seu caso, eu acredito que a gente tem os três. Os três juntos, né? Porque, na verdade, quando é questão da cor, você até consegue resolver um pouquinho com uma maquiagem e tal. Mas quando é fundo, fica mais complicado ainda, né? Hoje em dia, a gente tem diversos tratamentos. Inclusive, o preenchimento com ácido hialurônico está sendo muito usado, tem um resultado muito bom. Um teste rápido que dá pra gente fazer é o seguinte. A gente vai na frente do espelho, puxa essa pelinha. Se a gente conseguir ver o vazinho, então é a parte vascular, que fica mais arroxeada. Se a gente puxar, continuar acastanhado, então é esse depósito de melanina, que ela fica ainda mais acastanhadinha. E aí, se a gente parar e ver a sombra com essa bolsinha, aí o problema não é nem do vazinho, nem do depósito de melanina. É da sombra mesmo que a gente vai corrigir com esse preenchimento. Olha só, quer dizer que tem solução, né? Tem solução. No meu caso aqui, conversando comigo, ele já falou, você tem os três tipos de olheira. Olha que maravilha. E com a idade, a tendência, isso é piorar. É, depois dos 35, que a mulher começa a perceber. Mas tem homem que tem também. Então, no meu caso, eu sempre tive o olho fundo, entendeu? Então, você tem um componente genético junto. Doutor Felipe, existem outras causas para essas olheiras? Sim, geralmente quando a gente não dorme, quando a gente está muito cansado, fica mais evidente. O próprio tabagismo, o álcool em excesso, ajuda a piorar e evidenciar mais essa olheira. Doutor Felipe, gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo e que sofrem com esse problema de olheiras. Então, o pessoal que já tem a olheira, dormir bem, evitar o estresse, tomar bastante líquido, dormir de seis a oito horas. E se precisar recorrer a esses tratamentos, né? Se precisar, quem já tem a olheira, procura um dermatologista que a gente vai te indicar o melhor tratamento. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, Maíta. Obrigado, telespectadores. Nós vamos para um breve intervalo e a gente só está começando. No próximo bloco, o Dr. Saulo Cirurgião Plástico tira uma dúvida sobre o cigarro. Teremos também a participação do Dr. Claudio, oftalmologista. Muita atividade física, um suco delicioso da nossa receita saudável. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e agora a gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas. Tem bastante dúvida legal aqui, hein? Olha só, essa aqui é para o Dr. Saulo Cirurgião Plástico. Quais os riscos que um fumante corre em uma cirurgia plástica? E é verdade que interfere na cicatrização? Bom dia, Dr. Saulo. Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço Bom dia, Maíta. Estamos aqui de novo. Agradeço o seu convite para responder a pergunta do público. Hoje a dúvida é a respeito do tabagismo relacionado à cirurgia plástica. A influência do tabagismo, ela depende muito do tempo de tabagismo e ela depende também do quanto essa pessoa fumava. Então, são dois aspectos em que há o comprometimento relacionado à cirurgia plástica. O primeiro aspecto é um aspecto sistêmico. Esse aspecto sistêmico, ele é devido ao tabagista, ele ser um tossidor crônico. Ele tem alterações nos batimentos ciliares que removem o muco da traqueia. E isso, quando o paciente, ele tosse, ele aumenta a sua pressão. Ele aumenta a sua pressão e faz com que possa haver até alguma aspiração pela formação desse muco, que ele não é totalmente removido. Outro problema são as necroses de pele. Porque quando o paciente, ele aumenta seu panícola de pôso, a vascularização, ela não acompanha esse aumento do panícola de pôso. Mas existe aí uma orientação em que o paciente vai cessar o tabagismo em um mês. Um mês antes e um mês depois da cirurgia. Sendo assim, ele diminui a chance de ter esses problemas. Só que eles ainda são mais altos, bem mais altos que na população que nunca fumou. Certo? E também tem complicação, a principal complicação mais grave é a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. Muito obrigado, Maíta. Muito obrigada, doutor Saulo. Um grande abraço. E você aí de casa, mais uma dúvida e agora na área de ophthalmologia. Eu queria saber a diferença de miopia e astigmatismo. E se a cirurgia é refrativa, pode tratar os dois casos. A cirurgia refrativa é a cirurgia para correção da visão. Quem responde para você e por você é o doutor Cláudio, oftalmologista. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Vamos falar hoje então sobre miopia, astigmatismo e vou falar também sobre hipermetropia, que faz parte desse grupo de alterações oculares. A miopia é quando o olho do paciente é um pouco mais longo. Então a imagem, quando o paciente olha para algum objeto, esse objeto é formado antes da retina. Então o paciente com o olho longo, a imagem é formada antes da retina e com lentes negativas a gente consegue colocar essa imagem na retina, aí ele passa a enxergar. A hipermetropia é o contrário. O olho do paciente é curto. Quando o paciente olha um objeto, a imagem é feita atrás da retina. Consequentemente, a gente usa lentes positivas, que é o contrário da miopia, e essa imagem chega até a retina e ele passa a enxergar bem. A cirurgia refrativa hoje, ela revolucionou, ela mudou muito. É uma das técnicas cirúrgicas que mais evoluiu nos últimos tempos em toda a medicina. Quando ela surgiu há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, os lasers que corrigiam eram lasers ainda simples. Então muitos pacientes operavam e ficavam com o resto de grau. Hoje não. Hoje a grande maioria dos lasers, ou os lasers mais importantes, conseguem tirar todo o grau, tanto da hipermetropia, da miopia e do astigmatismo. É claro que a miopia, até 12 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente consegue zerar esse grau. A hipermetropia só até 6 graus, um pouco mais, um pouco menos. E o astigmatismo até 6 graus também. Então eu não posso corrigir todo o grau? Não. Cada caso é um caso. Tem casos que o paciente tem uma córnea muito boa, você consegue corrigir um pouco mais do que a média. Tem casos que não dá. Então a miopia é em média até 12 graus. A hipermetropia até 6, o astigmatismo até 6. Toda cirurgia refrativa tem alto padrão, com lâmina e mesmo com laser. Mas a cirurgia mais utilizada hoje, e a de última geração, é a cirurgia Fenton Laser, ou Fentolasic, que é a técnica feita totalmente a laser. Obrigado, uma boa semana para todos. Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço Obrigada, Dr. Cláudio. Um grande abraço. Nós vamos para um breve intervalo, mas dá só uma olhadinha no suco que te aguarda. Você não pode perder. E no próximo bloco tem muita atividade física também. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e daqui a pouquinho você vai aprender a fazer dois sucos. Um para secar a barriga e o outro para acelerar o seu bronzeado. Mas antes, o Marco Turrini vai ajudar você a queimar um pouco as calorias com atividade física. Vamos ver? Bom dia, Marco! Bom dia, Maíta! É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando o estilo de vida saudável para os seus telespectadores. Hoje nós vamos fazer uma sequência aeróbica que ajuda a queimar aquelas gordurinhas que incomodam todo mundo e para você ficar em forma para o verão. Então vamos lá? Como aquecimento, vamos começar com a corrida estacionária. Vamos lá, pessoal? Isso, respirando, mantém a postura ereta, levanta os pés, joelho alto, faz o movimento de braço na corrida e continue assim por 30 segundos. Isso aí, pessoal! Para aumentar a intensidade, vamos fazer o polichinelo agora. Vamos lá? Começou? Isso, levanta bem os braços, saltitando, respira, levanta a cabeça. Novamente, mais 30 segundos de exercício. Isso aí, pessoal! Vamos aumentar mais a intensidade. Mão na cintura, elevação de joelho e vai! Isso! Muito bom! É isso aí, pessoal! Agora vamos aumentar mais ainda a energia disso aí. Chute alto e joelhado. Vamos ver? Chuta, joelho. Chuta, joelho. Muito bom! É isso aí, nessa pegada. Vambora! Que delícia, hein? Isso aí, pessoal! E para finalizar, um exercício muito intenso é o burpee. Vamos ver? Vamos lá, pessoal! Um, abaixou. Isso! Salta. De novo. Muito bom! Lembrem-se de fazer esses exercícios em séries de 30 segundos por 5 vezes cada série. Vai ser um exercício legal, aeróbico, você vai queimar muita caloria. E não se esqueçam sempre, depois dessas séries, fazer o alongamento que é muito importante para a recuperação da musculatura após a atividade. Vamos lá, pessoal! Braço. Alonga, inspire. Isso! É isso aí, pessoal! Muito exercício, muita atividade física. Obrigado, Maíta. Até a próxima! Oi, Paula! Olá! Como ela prometeu, né? Ela veio trazer mais dois sucos para a gente. Dois sucos. Tudo muito colorido. Estou vendo que vai usar bastante a beterraba, né? Uhum! Hoje ela é base. Lembrando que hoje... Hoje o suco é o seca-barriga e para acelerar o bronzeado. Olha só! Qual a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer o do bronzeado primeiro, tá? Então, aqui eu coloquei suco de quatro laranjas. Então, nós vamos tudo para o liquidificador. Aí vai. Meia beterraba. Aqui, o que ajuda no bronzeamento é a beterraba e a cenoura? É a cenoura, rica em beta-caroteno, vitamina A. E não é só isso, né? Vai melhorar pele, cabelo, tudo. Meia beterraba, meia cenoura, uma maçã e o gengibre. E o gengibre que não pode faltar. O que a gente vai colocar aqui de diferente para intensificar a quantidade de fibra, é rica em ômega também, é a linhaça. Nós usamos aqui a linhaça dourada. Gelo. E vamos bater. Laranja também que é rica em vitamina C, quer dizer, um suco completo, né? Um completo. Olha só, lindo, né? O ideal também é não coar esse suco, né? Isso. Olha a cor. Se eu quiser também, eu posso acrescentar o mel. Sim. Ou o adoçante. Se não, mas vamos provar puro. Tem a laranja também, né? Tem a laranja, eu gosto. E vai ficar azedinho também por conta do gengibre. Do gengibre, vamos lá. Muito gostoso. Esse é mais fininho. Agora vamos para o próximo. Isso. Então agora é o seca-barriga. Tá? Então ele vai suco de duas laranjas, um iogurte, eu tô usando aqui o natural desnatado, mas pode usar o natural integral ou quem é intolerante à lactose ou sem lactose, gelo, uma beterraba e morango. Por que o seca-barriga esse suco? Quais desses ingredientes que ajudam? Rico em fibra, dá saciedade, rico em vitamina C, que contribui para acelerar o metabolismo e muitas outras coisas. Além de ser um mix de micronutrientes, vitaminas e minerais, aí, a roda. Vamos lá. Então vamos lá. Nós vamos usar, então, um copinho do iogurte. Esse vai ser quase uma vitamina mesmo, né? Suco de duas laranjas. Uma beterraba inteira. No outro, nós usamos meia. Hoje, veio só a beterraba, que é o carro-chefe. Olha! E o morango. Morango tá na época. Quantos moranguinhos tem aí? Seis. Seis. Então... Só bater? Só bater. O gelo. Esquecemos o gelo. O gelo. Vamos bater, porque esse calor não dá pra ficar sem. E... Rosinha. Rosinha. Nem vou perguntar, que ela já vai falar que não é pra coar nada. Não! Aproveitar desse jeito. Adoçante, mel, a critério. Adoçante, mel, a critério. Que lindo! Olha só! Vamos lá. Então, pra eu provar, posso tirar o moranguinho? Pode. Delícia! Ele ficou diferente por causa do... Do iogurte. Do iogurte. Realmente uma vitamina. E prevaleceu o morango. O morango. Uma delícia. Vale a pena. Olha, obrigada, meu amor. Eu espero que você volte logo. A Paula tá grávida de cinco meses, mas você volta ainda antes desse de nação. Com certeza, com certeza. Chegamos ao final de mais um programa. Um beijo e até sábado que vem. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.